Salve salve iluminati na área, e hoje como dito o que eu iria fazer, trouxe um conteúdo diferente para o canal. Já imaginaram como seria se Batman existisse no mundo de Death Note? Será que o bilionário vestido de morcego iria conseguir capturar o deus do novo mundo, Light Yagami, também conhecido como Kira? Nesse vídeo eu vou explorar como Batman conseguiria utilizar tudo a sua mercê para capturar o adolescente do ensino médio com o caderno da morte. Caso gostem da proposta do vídeo, deixe seu like e dêem sugestão de próximos vídeos. Se esse vídeo tiver muitos likes, eu faço outra versão, envolvendo Ellie e um dos maiores vilões do Batman. Caso não seja inscrito, se inscreva, e por fim, comente Batman para apoiar o canal a crescer mais e mais. Como Batman iniciaria essa busca? Batman é conhecido por sua meticulosidade ao reunir informações, no caso Kira. Ele provavelmente acessaria o banco de dados da polícia, relatório de atópsias e registro de todas as mortes suspeitas associadas ao caso. Ele também examinaria os relatórios sobre as vítimas de Kira, cruzando dados sobre suas identidades, seus crimes e como seus nomes e rostos foram expostos ao público. Batman faria uso de softwares avançados para detectar qualquer padrão incomum nos horários, nas localizações e nas circunstâncias das mortes. Ele consideraria fatores como a exposição midiática das vítimas, e a rapidez com que Kira as elimina após seus crimes serem divulgados. Batman nesse ponto já começaria a suspeitar que Kira tivesse poderes sobrenaturais para conseguir matar a distância. Uma vez que Batman tem identificado potenciais áreas de atuação de Kira, ele empregaria sua vasta tecnologia de vigilância. Isso inclui drones furtivos equipados com câmera de alta resolução, sensores térmicos e dispositivos de escuta. Esses drones patrulhariam os locais de interesse sem serem detectados. Além disso, ele instalaria câmeras de segurança avançadas em áreas estratégicas, configuradas para detectar atividades incomuns, como a presença de figuras suspeitas ou padrões de comportamentos que possam indicar a presença de Kira ou de alguém usando um Death Note. Batman também é especialista em infiltração, o que significa que ele poderia realizar vigilância física disfarçada ou através de vigilância remota. Batman tem uma profunda compreensão de criminologia e psicologia criminal. Para ele, entender Kira é mais do que identificar o assassino, é compreender sua filosofia de justiça e os traços de personalidade que o levam a agir. Ele começaria uma análise detalhada das declarações públicas de Kira, suas escolhas de vítima e o simbolismo que lhe atribui às suas ações. Batman reconheceria que Kira serve como uma espécie de salvador, um deus que acredita estar purificando o mundo. Isso levaria Batman a explorar as motivações de Kira e possíveis traumas passados ou crenças distorcidas de justiça, que possam ter levado a acreditar que matar criminosos é moralmente correto. Com base nessa análise, Batman construiria um perfil detalhado de Kira, incluindo suas características psicológicas, idade provável, nível de educação e até o tipo de ciclo social que ele poderia estar inserido. Batman também a consideraria que Kira, ao usar seu poder, opera a distância e consenso de segurança. Isso levaria a explorar indivíduos com uma profundidade de conhecimento de direito ou criminalidade, que sentem uma necessidade extrema de controle e justiça. Ele eliminaria suspeitos baseados nos padrões de comportamento, como aqueles que não poderiam ter uma determinação ou inteligência para manter uma operação tão meticulosa. Além disso, ele examinaria os meios com que Kira obtém suas informações, talvez restringindo suspeitos que tenham acesso das fontes de mídia ou registros públicos. Embora Batman seja famoso por operar de forma independente, ele entende a importância de colaborar com as autoridades, em casos de grande escala, para obter acesso às informações valiosas que seus órgãos oficiais têm. Ele poderia usar sua influência com Batman para conseguir informações com a polícia. Além disso, Bruce Wayne poderia usar sua influência na Wayne Enterprise para fornecer equipamentos de vigilância, como computadores de última geração e outros recursos tecnológicos da polícia, ajudando-os a coletar dados mais eficazes. Isso seria feito se levantar suspeita sobre sua conexão com Batman. Batman não divulga sua verdadeira identidade ou métodos a ninguém, mas trabalha em estreita colaboração com os oficiais de confiança, como o comissário Gordon. Ele poderia fornecer dicas cruciais, compartilhar perfis psicológicos e analisar dados com as autoridades, ajudando a direcionar as investigações. No caso do Kira, ele também provavelmente mantaria contato regular com a força-tarefa, contribuindo com suas descobertas para guiar a polícia, mas também mantendo algumas informações em segredo, para garantir que nenhum infiltrado ou traidor possa vazar dados importantes a Kira. Em situações críticas, ele pode até manipular a situação para que Gordon e sua equipe acreditam que estão descobrindo pistas por conta própria, enquanto na verdade, Batman está guiando as investigações de forma indireta. Essa abordagem combinaria a natureza independente e vigilante de Batman com seu respeito à lei e pela necessidade de uma operação conjunta para capturar um inimigo tão complexo e perigoso quanto Kira. Agora vamos iniciar o confronto com Kira. Batman é um mestre estrategista, e quando se trata de um adversário tão inteligente quanto Kira, ele saberia que um confronto direto seria arriscado. Em vez disso, ele criaria uma série de armadilhas cuidadosamente planejadas para manipular Kira a agir, expondo-se e cometendo erros. Uma tática comum seria a criação de situações em que criminosos notórios fossem apresentados ao público de forma estratégica, por exemplo, divulgando informações falsas sobre suas atividades ou paradeiros. Esses criminosos, no entanto, poderiam ser falsos ou protegidos por dispositivos de rastreamentos invisíveis, que permitiriam a Batman monitorar quando Kira agisse. Além disso, Batman poderia coordenar ações com as autoridades para divulgar dados falsos sobre os andamentos de investigações, encorajando Kira a tentar eliminar figuras públicas envolvidas no caso, esperando capturar algum comprensamento ou movimento revelador. Ele também poderá recorrer à reencenação de uma figura prominente, como um político ou um policial corrupto, cujas ações chocantes e ampliamente divulgadas poderiam provocar uma reação imediata de Kira. Essa armadilha poderia ser a mesma do anime, onde uma transmissão seria feita apenas em uma parte do Japão, assim conseguindo localizar onde Kira age. Além disso, Batman poderia usar a desinformação. A desinformação é uma ferramenta poderosa, em mãos habilidosas como as de Batman. Sabendo que Kira tem acesso a dados públicos e potencialmente fontes internas, Batman poderia manipular essas fontes, criando uma narrativa falsa para confundir o assassino. Isso poderia incluir vazamento de documentos falsificados ou relatórios fabricados sobre criminosos ou até mesmo policiais que estiveram caçando Kira. Com essas ações, ele forçaria Kira a agir com base nas informações erradas, aumentando a probabilidade de um erro fatal. Outra tática seria fazer com que criminosos, entre astros mortos por Kira, retornassem à cena, criando a impressão que o poder de Kira está falhando. Isso não só desestabilizaria o equilíbrio psicológico de Kira, mas também o forçaria a agir de maneira mais imprudente, correndo riscos maiores que Batman poderia explorar. Batman tem à sua disposição uma impressionante coleção de gadgets e tecnologias avançadas, muitos das quais são ferramentas essenciais em suas lutas contra o crime. No caso de Kira, Batman usaria seu conjunto específico de dispositivos projetados para vigilância e coleta de dados em tempo real. Com isso, ele poderia verificar quem está acessando as informações da polícia fora das delegacias, conseguindo assim diminuir a lista de suspeitos para policiais ou familiares de policiais. Batman poderia inserir um vírus de vigilância nos dados da polícia, permitindo com que ele tivesse acesso a câmeras de computadores e outros aparelhos conectados em internet das casas, podendo monitorar as pesquisas de cada um dos suspeitos. Batman é conhecido por sua habilidade em detectar quadrões e conexões que os outros não percebem. Isso poderia incluir o uso de algoritmos complexos para cruzar dados com os horários das mortes e a relação das vítimas com a mídia, e até mesmo o comportamento das massas em respostas a ações de Kira. Esse tipo de coisa permitiria que Batman deduzisse que Kira é um estudante do colegial, pois as mortes sempre ocorrem em períodos na qual as aulas não estão ocorrendo, permitindo assim Batman deduzir que o alvo é um professor ou um aluno com um intelecto bastante desenvolvido, mais o fator de ter ligação com a polícia e informações da mesma, junto do vírus de vigilância, assim diminuindo muito a lista de suspeitos. Assim que Batman tivesse evidências suficientes em uma identificação sólida de Kira, ele planejaria cuidadosamente o momento do confronto. Sabendo que Kira tem o poder de matar apenas de conhecer o rosto e o nome de sua vítima, Batman estaria totalmente preparado para essa ameaça. Ele utilizaria de trás modificados, ou ferramentas que ocultassem sua identidade. Se o confronto físico fosse inevitável, Batman confiaria em sua superioridade de combate em habilidades de evasão para neutralizar Kira sem expor sua identidade. Mais do que depender da força física, Batman usaria sua inteligência e estratégias psicológicas para pressionar Kira a cometer um erro. Ele o encurralaria em uma posição que não pudesse usar o Death Note de forma eficaz, retirando suas opções e controlando o ambiente para que ele ficasse em saída. Além de suas proezas físicas, Batman é um mestre manipulador psicológico. Ele entenderia que o verdadeiro poder de Kira não reside apenas no Death Note, mas em sua convicção de que ele está fazendo o bem, purificando o mundo. Batman aproveitaria essa crença, questionando Kira indiretamente sobre as consequências de seus atos e confrontando com as contradições morais de seu senso de justiça. Ele poderia expor Kira ao público de uma forma que tornasse invulnerável, forçando-a a admitir seus erros ou perdendo o controle de sua fachada de superioridade moral. Esse confronto psicológico final seria uma batalha de vontades, com Batman desafiando o Kira a reavaliar seu próprio senso de justiça. Ele poderia expor a dúvidas internas que Kira talvez nunca tivesse admitido, levando-a à beira de um colapso, o que eventualmente resultaria na queda de Kira por suas próprias ações ou na sua captura por Batman, que teria o superado tanto intelectualmente quanto emocionalmente. Salve, salve, Illuminati aqui. Bom, e aí, o que vocês acharam do conteúdo? Gostaram dessa ideia diferente? Eu pretendo trazer mais ideias do tipo para o canal, então se você gostar, apoia aí com seu like. Se esse vídeo tiver bastante like, eu posso fazer uma versão com Ellie e Coringa, aonde Ellie tentaria capturar o palhaço louco. Mas e aí, o que você achou do vídeo? Deposita seu like aí embaixo no comentário e se inscreva caso não esteja inscrito. E até a próxima! E até a próxima!